Eu tenho uma palavra liberada sobre mim De promessas do Deus vivo, mas em cima já me ouvi Eu não já me entendo de promover Todo mundo me falha, mas não, não é Deus O melhor desta terra é meu, o maior dos meus sonhos sou eu O meu trabalho, uma aliança Encernei a fé chorando, com orgulho e cantando E se atenda O meu trabalho, uma aliança